Olá a todos, feliz dia das mães para todas as mamães, feliz dia das mães, viemos aqui no parque Island of Adventure no dia das mães, eu escolhi, eu perguntei para a Lina, o que você quer fazer no dia das mães, quer ir em um restaurante, quer fazer sei lá o que, eu quero ir na Universal, então estamos aqui, e eu quis começar pelo Island, porque tem as melhores montanhas, e a gente não olhou se está cheio ou está vazio, então já já a gente conta para vocês se é uma boa passar o dia das mães aqui, mas está bacana, bom é isso gente, vamos mostrar tudo para vocês, e se vocês não forem inscritos no nosso canal ainda, se inscrevam, valeu, bom, acabamos de entrar, até o momento não dá para ter uma noção, não parece que está cheio, isso é um fato, não parece que está cheio, ou a galera já chegou mais cedo e estão na fila, ou o dia das mães pode ser um dia muito bom para vir no parque, já já a gente conta mais para vocês, mas aqui está bem vazio. Gente, não sei se dá para vocês verem aqui, mas o tempo de fila está muito baixo, Hogwarts Express 10 minutos, Spider-Hagrid 55, Spider-Man só 25, Kong 35, o hipogrifo eu perdi, mas assim, está muito baixo, 100 minutos, o que é isso de 100 minutos? Bom, enfim, Incredible Hulk 15, está indo muito rápido para o meu gosto, Velocicoster 35, está vazio, essa é a minha conclusão de hoje, vamos nessa. E aquela chegada já no Hulk, só 15 minutos de fila, a Aline falou para eu mostrar as mochilinhas. Gente, olha só as mochilinhas, que legal, a de cima do Doutor Estranho, muito legal. Tem a do Loki, do Thor, bastante coisa. Do Thor, do Capitão América. Eles são os 80, né? Deixa eu ver, olha lá. Quanto estava? 85, eu gostei da do Homem de Ferro, muito maravilhosa. Tinha mostrado o Homem de Ferro. Bem aqui no cantinho. Brilhante. Linda, está muito linda. Todas são legais, até a do Spider-Man, que parece bastante com as da Disney, está muito legal. Gente, para, está muito vazio. Não tem ninguém aqui, olha aqui a rua das coisas da Marvel. Não tem ninguém aqui. Acho que o 25 de Spider-Man vai acabar sendo menos ainda. A gente já veio aqui que não dava pra andar, de desviar das pessoas. Aí você vem aqui hoje e não tem ninguém, então é um paraíso. Oh, meu Deus, você está feliz? Eu acho que você está feliz com o MarioHead. Nós estamos com o MarioHead. Um, dois, três. E aí? Um, dois, três. Gente, agora é a hora de ir no Spider-Man. 25 minutos de fila, já medimos a Vivi, a Vivi consegue. Quem vai pela primeira vez no Spider-Man? Quem tem altura? Você tem altura? Oi, Lucas. Eu nunca vi isso. É, eles ganharam os troféus aqui, os troféus. Aqui, gente, dentro da atração do Spider-Man, só 20 minutos hoje. E a Vivi teve altura hoje e ela vai pela primeira vez no Spider-Man. Eu acho que ela vai gostar. Depois a gente vê lá fora. Hora de entrar na nossa atração do Spider-Man. Vivi pela primeira vez. E a gente tem essa atração inteira no nosso canal, tá, pessoal? Então eu não vou ficar filmando tudo hoje. Depois eu boto o link pra vocês. Nossa, gente. Olha esse aqui de 800 dólares. Do último Spider-Man, dele segurando a toca, né? Perfeito. 800 dólares aquele. Ah, esses aqui tudo 325. Esse aqui tá dando um pouco de reflexo, mas aqui ao vivo é incrível esse. Muito legal. Vou perguntar pras crianças se eles gostaram da atração. Vi, você gostou de ir na atração do Homem-Aranha? Sim. Foi legal? Sim. Foi de óculos 3D? Sim. Chacoalha muito? É. 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 Você gostou? Eu quero dois cartões. Eu quero dois cartões. Muito bom. Gente, olha o quanto tá vazio aqui. Essa parte que vai lá pro Popeye, que tem os restaurantes, tem lojinhas. Não tem ninguém. Então, mais um dia pra gente vir todo ano no parque. É pra vir no Dia das Mães. Tá muito vazio aqui o parque. Acho que a gente vai no Jurassic Park. Agora tava 10 minutos a hora que eu olhei no app. E o Popeye molha muito, só pra vocês saberem. Se vocês nunca foram no Popeye, tem que estar num dia de bastante calor pra ir no Popeye. Mas é muito engraçado. É uma das atrações mais engraçadas que tem aqui a do Popeye. Essa aqui também molha bastante. Ela é um barquinho, como se fosse de splash, passeia por dentro e blá, 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 até chegar nessa descida muito louca aqui. Mas a do Popeye se molha muito mais do que essa. Essa aqui se molha. A do Popeye você sai ensopado, só pra vocês saberem. Olha lá o carrinho. Rápido. Gente, aqui do lado a atração do Kong. É legal. É um ônibus. Tem um monte de coisa 3D. É legal. Só que o Lucas fica com medo. Tá só 25 minutos de fila. Tem gente que adora essa atração do Kong. É legal. É legal. Eu gosto. A gente também já filmou ela inteira pro canal, óbvio. Mas o Luquinhas não gosta. Então vamos pro Jurassic Park mesmo. Mas 25 só hoje. 15 minutos pra gente ir aqui na atração. Chama River Adventure, mas todo mundo chama de atração do Jurassic Park. Vamos lá. Gente, tava escrito 15 minutos. Vai dar 2. Eu andei sem parar e já chegou. Vai dar tipo 2 minutos de fila em vez de 15. Vai ser muito rápido. Quem que vai na atração do Jurassic Park no primeiro carrinho? Hein? No primeiro carrinho? Você? Vai ser muito legal. Bom, gente. A gente já tentou filmar aqui nessa atração. Eles mandam colocar a câmera pra baixo, sabe? Tipo assim. Você pega a câmera pra filmar e alguém fala assim, tipo, bote a câmera pra baixo. Bote a câmera pra baixo. A gente já tentou. Então eu não sei se eu vou tentar de novo, mas eu vou curtir bastante aqui com o Luquinhas. Hora de entrar. Hora de entrar. Primeira fileira. Primeira fileira. Vamos ficar todo ensopado hoje, Lucão. Mas vai ser engraçado. E aí? Você gostou de ir na do Jurassic Park? Yeah! A gente se molhou. Olha meu óculos. Tá todo moiado. Olha meu óculos. Parece que a gente foi na chuva, né, buddy? Yeah! Você gritou a hora que te desceu com tudo? A gente foi no primeiro carrinho? Não! Não, gritou? Eu gritei. Foi bem legal. Vamos ver se a mamãe filmou a gente quando a gente tava lá na descida, tá? Não! Mas foi muito legal. Foi muito legal. E foi tipo cinco minutos. Não! Hora de almoçar. Let's go! Bom, gente. Almoçamos. Viramos aqui pro lado pra vir na Velocicoaster. Só 35 minutos de fila. E aí agora a Aline vai lá. Eu vou ficar com as crianças do lado de fora. Mas essa atração é incrível. Depois vamos ver o que ela fala pra gente do que ela achou de hoje. Pra vocês. É muito rápido. Gente, eu vou filmar essa parte pra vocês. Aí eu boto de câmera lenta. Só pra vocês verem. Olha lá. Fica vendo. Tá 100% de ponta cabeça aqui. Aí vai aparecer. É muito rápido. E aí? O que houve na Velocicoaster hoje? A Velocicoaster quebrou duas vezes. E daí da última vez eles falaram que a Velocicoaster tava suspensa. E talvez hoje não voltaria. Mas daí agora acabaram de falar pra umas pessoas que talvez voltassem hoje. Mas aí te deram. Você era próxima, né? Eu era próxima. Eu era próxima na hora que quebrou. Daí como aqueles que estavam sendo os próximos, eles deram Fast Pass. E quem não tava sendo os próximos não ganhou. Daí só teve que sair por trás. Putz. É muito alto. Os que saíram pela frente ganham Fast Pass. Quem saiu por trás, não. Nossa. Bom, vamos procurar outra coisa então. Vamos. Vamos no Hagrid. Aquela vista lateral de Hogwarts linda, maravilhosa. Aqui a gente tem o show da noite no nosso canal. Incrível. E aqui, entrando em Hogsmeade, tem que respeitar os limites da magia, hein, pessoal. Só aqui dentro. Bom, razoavelmente vazio aqui. Eu achei que todo mundo que ia sair do Velocicoaster Bravo ia vir pro Harry Potter, mas tá bem vazio. Aqui na minha esquerda é a atração do Olivares. É bem legal a atração do Olivares, mas a gente tentou filmar uma vez inteira e fica muito escuro lá dentro. É a hora que escolhe a varinha. Mas olha aqui como tá vazio, gente. Se vocês já vieram na Universal, no Island, vocês sabem que isso daqui tá muito vazio. Tipo, hoje é dia das mães. Nossa, tipo, dá pra correr aqui. A gente nunca veio. Acho que aqui tão vazio, tirando aquela época da pandemia, né. E aí várias lojinhas, né. O correio aqui com as corujas. Ó, olha aqui na minha frente. Super tranquilo. Bom, gente, agora é hora de entrar na estação de trem aqui de Hogsmeade. Tá falando só 15 minutos. Tomara que esteja certo. Pra gente ir lá pro Parque da Universal aqui pela estação de trem do Hogwarts. Vamos lá. Uhul! Nosso Hogwarts Express já chegou. Não deu nem 15 minutos. Aí agora, caso vocês não saibam, a gente deixa a pessoa fumando, fazendo coisa errada. A gente deixa o carrinho do lado de fora e só entra no vagão. A gente tem tudo isso no nosso canal, tem o vídeo completo. Aí você deixa o carrinho do lado de fora, entra no vagão, no seu lugar certo, assiste lá o filminho. Que é uma atração aqui dentro, além de levar a gente pro outro parque. E aí pega o carrinho assim que sai lá do outro lado, do outro parque. É isso, gente. Eu não vou filmar muito lá dentro, porque a gente já tem o vídeo completo no canal. Mas a gente se vê na Universal. Começou, gente. Olha o Hagrid. Só vou filmar, gente. O Lucas prestando atenção no tudo na janela. Tudo, tudo, tudo. Olha, quase com a cara na janela. Bom, a gente tem inteira no nosso canal. É bem legal. O Lucas prestando atenção no nosso canal. 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 Obrigado.